Música Eu estava procurando uma coisa para ligar a minha setinha Eu estava procurando uma coisa para ligar a minha setinha Eu queria colocar um também, que talvez se repita com algumas das coisas colocadas Não é exatamente uma palavra, mas é o Perceber-se como produtor de conhecimento Porque eu acho que se liga muito à Wikipédia, aos serviços educacionais abertos A produção de conteúdo A produção de conteúdo A gente sabe de tudo isso O que mais? Se liga, se liga diretamente pelas conexões todas que a gente já tem O que mais? O que mais? O que mais? A gente sabe de tudo isso Obrigada. 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 Até porque o que a gente vai fazer agora é um exercício de aprimoramento coletivo das tecnologias, das ideias, certo? A ideia é a gente apresentar o trabalho para que a gente possa me colher um feedback ali, fazer um pouco das ideias de todo mundo e tentar melhorar ele já, já fazendo danos Como é que vai ficar mais legal? E esse processo, estando registrado nos trabalhos da universidade, a gente continua conversando pelas listas, pela lista, a gente pode continuar esse processo de aprimoramento, implementação, mudança, enfim, o que for que vier aí de todos. Então, a gente precisa sempre trabalhar, a gente precisa de um doido que vai começar a armadura, que comece a história. Tem esse comentário a apresentar? Pode ser visual, corporal, se a pessoa... Não, não quero com música não, gente. Só quero abrir aí, porque é mais fácil. Tá aqui a página. Deixa eu só conferir depois que a conexão com o seu espaço. Porque senão eu tenho um... ... 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